Olá, gente! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Hoje a simpatia é uma simpatia de separação, para afastar alguém da pessoa que você gosta. Você vai precisar de um ovo e uma caneta vermelha. Não tem dia, não tem lua, não tem hora para fazer. Pode fazer para qualquer pessoa. Importante é existir um sentimento, tá bom? Você vai pegar esse ovo, você vai colocar ele para cozinhar. Assim que esse ovo cozinhar, você vai esperar ele esfriar, vai pegar a caneta, vai escrever o nome do casal. Aqui o nome do homem e aqui o nome da mulher, em forma de cruz. Ou o nome das duas mulheres, ou dos dois homens, não importa. Feito isso, escreveu em cruz o nome todo, tá? Ou o nome e sobrenome, se não der para escrever o nome todo, tá? Você vai pegar esse ovo mentalizando a pessoa, depois que esse ovo estiver cozido, hein, gente? Você tem que cozinhar o ovo. Você vai jogar ele, vai colocar ele numa fossa, num fundo de um lixo. Você vai fazer o que você quiser com esse ovo, entendeu? Eu garanto para você que esse casal vai separar de 7 a 14 dias, você vai ter uma notícia muito especial com o êxito do seu trabalho. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, porque isso aqui é feitiço, hein, gente? Vale a pena. Então, pessoal, lembrando que se você quiser consulta, é só você chamar a gente pelo WhatsApp, 21-98-773-8386. Siga o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, porque nós precisamos da sua ajuda para poder crescer e ajudar mais gente. Até porque gentileza gera gentileza. Seja bem-vindo ao canal Alíngua do Oriente, estamos aqui para ajudar e levar conhecimento a vocês. Obrigado.